Bom, no último final de semana, no último domingo, né, tivemos a final da Copa Moeda de Ouro, que foi um grande sucesso, né, entre o Ouro Preto da Catingueira e o Milan do Santo Antônio. O Davidson Vitton foi lá conferir de perto essa final e a gente confere agora o futebol, meu amor. O que não pode faltar em uma final de futebol de pelado? Paixão! Home! Emoção! Fé! Vontade! Mas, acima de tudo, o respeito. Vamos jogar bola, sonar bola, você já sabe a minha forma de habitar, você já sabe, beleza? Gosto de deixar muito o jogo seguir, beleza? Até o momento que der, beleza? E vamos para o jogo. Boa sorte das equipes novamente, beleza? E para contar a história da final da Copa Moeda de Ouro 2022, precisamos falar primeiro da Vila Olímpica Plínio Lemos, que relembrou os velhos tempos, casa cheia e uma multidão de peladeiros que estavam ali por um propósito que vai muito além do futebol. Para mim a vida é muito bom, porque a gente é um meio de trabalhar e para a comunidade aqui é muito importante. E o duelo entre Milan da Zona Leste e Ouro Preto da Catingueira já tinha iniciado muito antes, aqui na Rede Ita. E agora chegava a hora da verdade. Que Deus nos dê o merecimento da gente conseguir vencer a grande equipe do Milan. Que nós fazemos um bom jogo, é que vença o melhor, que Deus nos abençoe. E dentro de campo a promessa de uma grande decisão virou realidade. Uma partida digna de duas grandes equipes de tradição na cidade. E que estavam em busca de uma premiação diferenciada. Foi oferecido um prêmio de 2.500 reais para o campeão e mil reais para o vice-campeão. Tudo isso exposto de todos que participaram na primeira Copa Moeda de Ouro de Futebol do Pelado. E foi só a gente piscar o olho que lá estava o miguinha comemorando o primeiro gol do jogo. Mas calma, os amigos da página do Instagram Zoeira dos Peladeiros CG mandou para a gente. 1 a 0 Milan. A rali do nada surgiu essa bola, você sabe, não perdoa não, de 3 eu faço 1. No início do segundo tempo, Pedro, que já tinha amarelo, fez essa falta em Malisson. E deixou os meninos do cangaço com um jogador a menos. E o Ouro Preto aproveitou para ir em busca do empate. E Totó resolveu limpar 1, 2 e fazer essa pintura de gol. Festa da Catingueira, 1 a 1. Mas o Milan doido, mesmo com um a menos, não se entrega nem a pau. E Ricardo pegou na veia para colocar o rubro negro da Zona Leste na frente de novo. Seguro alambrado que aqui é Milan, 2 a 1. E lembra do duelo entre Malisson e Arthur? Pois é, ganhou um novo capítulo. Quando o meia do Ouro Preto mostrou oportunismo após a bicicleta de Tibério e deixou tudo igual de novo. Comemora a torcida do mais querido, 2 a 2. E com tanto equilíbrio, o título tinha que ser decidido nos penais. Arthur foi o primeiro e fez 1 a 0 Milan. Marcelo deixou tudo igual. Kemmerson foi para a cobrança e tirou onda, 2 a 1. Depois Malisson bateu e Arthur foi nela, mas a bola estufou as redes, 2 a 2. O próximo foi Jó, que deu uma aula de como cobrar pênalti, 3 a 2. Já o zagueiro Júnior bateu com segurança no meio do gol e empatou de novo, 3 a 3, não perca as contas. Ricardo fez 4 a 3. Sandrinho deslocou Arthur e igualou o placar novamente, 4 a 4. Até que Nininho tirou demais e mandou para fora. E quis o destino que a grande decisão da Copa Moeda de Ouro estivesse nos pés de Adeliano. Camisa 12, o goleiro Douro Preto. E ele vai para a bola. Douro Preto fatura a Copa Moeda de Ouro. E as lágrimas de tristeza, de derrotas passadas, deram lugar às lágrimas de alegria. De um título para ficar para sempre, marcado na memória e principalmente no coração. Difícil demais. Porque eu já venho no Maré de Azar com 7 derrotas, 7 vice-campeão e hoje graças a Deus, Deus abençoou. Minha Deus abençoou, só tenho que agradecer a Deus. Minha Deus abençoou, só tenho que agradecer a Deus.